Eu posso falar porque eu já fiz o curso e realmente funciona. Eu digo sempre, aquela oportunidade mágica que é agora, isso não existe. A oportunidade tem todo dia. Todo dia. Só tem que saber olhar para as oportunidades. Mas esse negócio de a oportunidade da década é agora. Poxa, isso aí é balela. Esse marketing agressivo que tem por aí, realmente... Isso é pura balela. Tanto que no programa Investidor Sempre Alto, a gente fala muito... A estratégia de investimentos que tu usa com a Natal você vê que está em 5%, está em 10%. Está em 1.000% é a mesma. Por quê? Porque é uma estratégia que visa tu encontrar as oportunidades. Que tem, porque tem a todo momento. A qualquer período. Não é só agora é o momento do super ciclo. Bolsa vai a 1 milhão de pontos. Não. A ação que subiu em 3.500% em 3 anos. Toda hora que aparece no YouTube. Aí ele olha para o gráfico olhando para trás. O que está para trás já aconteceu. Tem um bolso ou lucro, um bolso ou e agora? Daqui da frente. Não tem como prestar o futuro. Eu posso falar porque eu já fiz o curso e realmente funciona.